E agora, o filme de fato. Bom dia. 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 Alguma novidade? Não, nenhuma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí, o Frank perguntou se tem alguma novidade. Ah, é? É. Ih, olha só. O Howard vai ser comido. Vai, é? Isso faz a gente pensar, né? Qual é o sentido da vida? Eu sei lá. Monty Python, o sentido da vida. É um âmbito. É um âmbito. É um âmbito. É um âmbito. Seguindo apenas um jogo de Deus O que há um significado de Deus É a vida apenas um jogo O que fazemos as regras O que procuramos por algo que diz Ou estamos apenas apenas Spirando os coisos O que fazemos o DNA Na½, 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 na½ O que é nosso destino? É Geues ou泳 olmasão? É a invalididade a tristeza ou recompensa Mesmo evoluiu? A que éее que éolo? Por plateática, é correr o momento sob o destino Isso conta миллиas 시간 Teru Beng ... E aí O sentido da vida, primeira parte, o milagre do nascimento. Salas de parto, mil e oito pontos. As contrações da senhora Muri são mais frequentes, doutor. Ótimo, leve-a para a sala de pantação. Tá. É, tá meio vazio aqui, né? É. Traga mais aparelhos, por favor, enfermeira. Sim, doutor. Traz o eletro, o monitor cardíaco e a incubadora. Sim, pois não. Ah, e não esqueça de trazer a máquina que faz... E os aparelhos mais caros, caso o administrador apareça por aqui. Isso, pode colocar aqui. Isso, coloca aquele ali. Ha, ha, ha. Muito bom. Agora está muito bom mesmo. Maravilhoso. É, ficou bom, né? É, muito. É. Incrível. É... Mas ela está faltando alguma coisa, não é? É... Hum... Hum? A paciente. Cadê a paciente? Alguém viu a paciente? Paciente. Ah... Ela está aqui. Traz ela para cá. Cuidado com o equipamento. Desculpe, doutor. Anda logo. Assim está melhor. Anda, pula para o leite. Olá. Agora não fique nervosa. Nós vamos curar você num incentivo. Pode deixar por nossa conta. Você nem vai saber o que te atingiu. Adeus. Adeus. Ao trabalho. Intensões. Posso colocar o suco na cabeça do neném? Só se eu fizer a episiotomia. Obrigado. Pernas para cima. Podem entrar. Vamos entrando. Isso. Maravilha. Oi, querida. Oi. Espalhem-se pela sala. Quem é você? Eu sou o marido dela. Desculpe, mas só a gente da família que está autorizado a entrar. Ah, mas... O que é que eu faço? O quê? O que é que eu faço? Absolutamente nada, porque primeiro você não é diplopsa. Deixa por nossa conta. Ah, pra quê que é isso? Esse é o aparelho que faz... Viu só? Significa que o seu bebê ainda está vivo. E esse é o aparelho mais caro de todo hospitário. É, custou mais de três quartos de um milhão de libras. É, Surtu, né? O administrador está aí, doutor. Liga os aparelhos. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Pai Kroc. Bom dia, senhor Pai Kroc. Ora, mas impressionante. O que estão fazendo no momento? Isso é um parto, senhor. Ah, e que tipo de operação é? Bom, na verdade, um parto é quando tiramos um bebezinho da barriguinha de uma mulher. É incrível o que se faz hoje em dia. Ah, estão usando o aparelho que faz ping! Adoro eles, né? Sabe, nós alugamos esse aparelho da companhia que comprou...